Olá, bom dia! São 10 horas e 53 minutos. A partir de agora, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo começa mais uma edição do programa da Comunidade. É sempre bom contar com a sua participação e audiência. Bom dia, Márcia Lasmá. Bom dia pra mim! Bom dia, Amaral! A gente tá combinadinho de novo, tá vendo, né? Isso é um negócio sério, né? Rosinha claro, rosinha escuro, mas a gente sempre tá aqui na mesma sintonia junto com você que tem do outro lado. Ótimo dia! O programa da Comunidade tá começando, trazendo como todos os dias muita informação, muitas notícias, um pouquinho de brincadeira aqui. De vez em quando, né? De vez em quando a gente dá uma pitadinha aí pra melhorar. E você pode participar com a gente ligando para os nossos números 3307-3951 e 3307-3952. Espera aí rapidinho! O que foi que houve? Correu pra cá? Me permita antes... É um beijo que eu preciso mandar! Pois é, antes dos beijos, eu queria que você me permitisse aqui um minutinho pra eu fazer uma nota de pesar do falecimento da dona Raimunda de Souza Bindá, de 75 anos. A dona Raimunda, ela é uma das moradoras mais antigas do Aleixo, vó da Roberta Bindá, minha esposa, e que nos deixou essa madrugada, infelizmente. A família está inconsolada, é um momento de profunda tristeza. Eu queria aqui, em nome da nossa equipe, é claro, solidarizar com toda a família que nesse momento passa por esse momento muito difícil. Ela não era só uma das moradoras mais antigas do Aleixo, mas tinha uma alegria particular de quem vem do interior. Toda a família veio do Careiro da Vásia, você sabe muito bem disso, como muita gente veio, acabou vindo do Careiro da Vásia na década de 70, pra capital em busca de tempos melhores, e foi aqui que ela construiu, basicamente, conseguiu encaminhar muito bem os filhos, e teve uma vida, assim, de servir realmente a família. É um exemplo que nos deixa hoje a dona Francisca. A dona Raimunda, a Francisca é a minha sogra. É a sogra, que a gente comemorou o aniversário dela agora, essa semana, a gente trouxe aí, falou na segunda-feira do aniversário dela, trouxe um pedaço de bolão, a gente estava brincando. Está triste demais, minha sogra. Infelizmente, pois é. Essa semana ela teve essa notícia triste pra todos nós que conhecemos a família Bindá, que sou apaixonada pela Robertinha Bindá e pela Renata Bindá, e pela dona Chica também, que sempre está nessa simpatia, nessa alegria, e sempre dividida, apesar da distância, sempre mostra pra gente um pouquinho desse carinho todo que ela tem. Receba nossos sentimentos, receba aí a nossa solidariedade, e nesse momento aí, que tenha muita força, que a família toda tenha muita força, e que fique principalmente, a Mara, eu estava olhando ali o Instagram da Renatinha Bindá, ela disse, eu queria tanto ter lhe dado mais um abraço forte, antes disso tudo ter acontecido. Mas eu tenho certeza que ela foi abraçada várias vezes por toda a família, e sempre compartilhou aí com muitos sorrisos, é isso que fica nessa hora, uma boa vida, uma vida de muito serviço, como você disse. Para você ter ideia, a dona Raimunda era conhecida como Mundica, carinhosamente conhecida como Mundica, né? E a dona Mundica fez muita gente feliz ao longo dessa vida, desses 75 anos, é claro. Hoje as pessoas lembram com felicidade de tudo aquilo que ela representou, e claro, com tristeza a partida dela. É a gente que é cristão, acredita realmente, temos a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. O corpo está sendo velado na funerária Bom Pastor, ali na Duque de Caxias. O enterro será às 3 horas da tarde, no cemitério Parque de Manaus, lá no Tarumã. E a gente está na confiança de que essa dor vai diminuindo aí, conforme o passar dos dias, né? É isso que a gente acredita. Abraço solidário, de sentimento. E a Renatinha disse também uma outra coisa, cuida a gente lá de cima, eu tenho certeza absoluta que ela está lá em cima agora, olhando por todo mundo. Obrigado, obrigado. Imagina, Amaral. São 10 horas e 56 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, estamos com o programa da Comunidade aqui no ar. Outras informações do nosso Agora Impresso, Amaral? Edição de número 1107, hoje eu acertei. É acertar, Amaral, tu sempre acerta, Amaral. 1.115, outro dia eu já estava na 1.115, né? O Amaral sempre acerta, quem erra sou eu. Olha só, esse aqui é o nosso Agora Impresso de hoje, que destaca aqui esse carro que capotou na M010. 70. Na M070, desculpe, deixou dois feridos. Olha só, mais um acidente de trânsito, que graças a Deus terminaram aí com feridos, que ninguém morreu, ainda bem. Mas, mais uma vez, realerta, alerta a gente dessa necessidade de se cuidar no trânsito, de ter essa cautela e de, principalmente, obedecer as leis de trânsito. Mais uma vez, as leis de trânsito existem para evitar acidentes, para evitar mortes, para que se tenham cuidados, que a gente consiga trafegar pelas nossas ruas e avenidas aí com segurança. E a gente traz aí esse destaque do Agora Impresso e também aí conselheiros de segurança são presos por estelionato, quer dizer, uma série de notícias, tudo o que te interessa por 50 centavos e mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. 10 horas, 57 minutos. Você que nos acompanha em Tefé, Parintins e Coari, obrigado pela audiência. Você que está pertinho da gente aqui na zona centro-sul de Manaus, obrigado a você que nos assiste na Praça 14. Alô, Praça 14, berço do samba, obrigado pela audiência. De todos os dias, 10h58, agora beijo. Agora beijo, Amaral, vou te mandar um beijo, porque se eu não mandar esse beijo aqui, a Sandra vai ficar louca. A Sandra, a Sandrinha, ela teve que escrever toda uma história aqui, olha aqui. Eu gosto quando vem a letra da pessoa que pede o beijo, né? Vamos mostrar então, olha aqui, a Sandrinha aqui deixa a gente arrumadinha. Ela queria fazer mais por mim, eu é que me meto muito na arrumação dela, viu minha gente? Mas ela arruma a gente todos os dias aí com o maior carinho, com a maior diversão e ela está pedindo um beijo para o filho dela, o Jefferson, que está fazendo aniversário hoje. Agora eu acho engraçado, sabe o que, Amaral? A pessoa não tem credibilidade, né? Ela virou para mim e falou bem assim, olha, mas ele não é criança não, tu não manda beijinho, cuti-cuti para ele não, que é minha criança. Mande. Vou mandar. Claro que vai. Jefferson, meu filho, peixe, 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 coisa mais linda do mundo, está fazendo aniversário hoje. Parabéns, parabéns, pronto, só porque ela disse que não era para fazer, Amaral. Agora manda o tradicional, sabe uma coisa interessante, outro dia você estava mandando um beijo, peixinho, coração explode, né? Aí um colega também da área de comunicação entrou em contato pelo WhatsApp e disse, Rapaz, eu estou até hoje tentando entender o beijo, peixinho, coração explode da Márcia. Vamos fazer perguntas para explicar? Aí eu disse assim, rapaz, mas isso ninguém explica, isso a gente faz. É, não tem explicação. É que nem sentimento. Exato, não dá para explicar o que é o amor? Não dá para explicar. Assim como não dá para explicar o que é o beijo, peixinho, coração explode. Explodiu. Hoje o Ricardinho não está aí, a gente tem que fazer aqui, né? A gente vai lá, a gente está improvisando. O Ricardinho, meu amigo, você está fazendo falta. Depois o Gesell vai colocar aquela música lá do está fazendo falta. Está fazendo falta. A pessoa não canta não, pelo amor de Deus, você não está aqui para isso. Quero mandar mais um beijo também, aniversário hoje do meu irmão, Amaral. Não posso cantar? Não, eu é que não posso, eu estava falando que eu é que não podia. A voz do ser humano não se culinara. É, não, me disseram que você canta muito no banheiro. O síndico lá já notificou. Não, eu canto, aí nisso, o síndico notificou, perguntando o que estava acontecendo, achando que o Ralf estava me batendo. Eu falei, não, é cantor, eu estou cantando, é amor. É cantarolando, é alegria. Entendeu? E hoje também é aniversário do Arthur César Pereira Martins, filho, parente, ser humano, irmão e tal. Isso é uma alegria, irmão. É uma coisa, porque, mano, olha a família da gente, é o nosso maior crescimento, isso é que importa. E aí eu quero mandar um beijo. Sim, companheiro, 11 horas em ponto, receba esse beijo da sua irmã querida que tanto lhe ama. Lá no fundo do meu coração. Amo assim, muito. Claro que a pessoa ama. De carrada, daquelas carretonas que de vez em quando tombam. Deixa pra lá. Toma. Toma, espaga areia, né? Mas depois junta tudo de novo. 11 horas em ponto. Obrigado pela sua audiência. Você sabe que também, além do nosso jornal agora impresso, do Jornal em Tempo, uma outra fonte de informação que a gente costuma levar até você aqui é o nosso portal de notícias, o www.entempo.com.br. A nossa direção, o nosso diretor Ivan Nascimento já está ali navegando. Aliás, diariamente ele faz essa navegação bacana. Depois que a gente termina de falar, ele continua navegando no portal em tempo. Me falaram, por isso que existe um silêncio aqui nesse período. Exatamente, é ele navegando no portal em tempo, igual está fazendo agora pra mostrar pra você de casa nossa sessão de vídeos, trazendo ali logo uma reportagem sobre o milho e a banana, que estão mais caros. Isso aí implica muito, principalmente pra quem gosta da comida de festa junina, Marcelo. O milho cozido, o milho assado, o milho de pipoca, é todo tipo de milho, tá tudo mais caro, é um negócio complicado. É uma tristeza, e tudo que envolve o milho, e também a banana, porque banana feita, festa junina, sem banana feita, com canela e açúcar, não existe, né? Mingau de banana tradicional também. Mingau de banana com tapioca, não tem pra onde. Porta de banana, bolo com recheio de banana frita. Meu Deus do céu. Rapaz, eu tô igual o Forrest Gump, né, quando ele falava de camarão, né? Só falei de camarão, camarão cozido, camarão guisado, camarão, com certeza, ele só comia um camarão. 11 horas, 2 minutos, tá aí pra você o nosso portal em tempo, em www.entempo.com.br. Você sabe as principais informações aqui de Manaus, do interior do estado, pra lhe manter sempre muito bem informado, como a gente sempre costuma dizer aqui, há um cliquezinho, há um toque do seu tablet, smartphone ou computador pessoal. São 11 horas e 2 minutos, ligue, participe, faça sua denúncia. O programa da comunidade já está pronto pra receber você. E tem telespectador na linha do programa da comunidade. Eu gosto é assim. É, logo já começa desse jeito. A gente gosta quando começa assim. Alô? Oi, Cristina. Menta um pouquinho o nosso retorno aqui, Ricardinho. Como é seu nome? É Greuco. Não entendi. Eunice. Eunice. Dona Eunice, fala de onde, dona Eunice? Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. O que traz a senhora aí ao nosso programa da comunidade falando conosco? Oi, aqui no Monte das Oliveiras, em frente ao Norte Alto Pesta, tem um esgoto, a céu aberto no meio da rua e próximo ao Via Norte tem outro também. Ontem, que foi muita chuva, ninguém sabia onde era a pista, onde era esgoto. Então, o seu ando de carro todo dia nesse pedaço, estou vendo a hora acontecer um acidente. Cleonice, obrigado pelo contato. A senhora, nesse momento, está representando os moradores do Monte das Oliveiras, que falam quase que diariamente com a gente aqui no programa agora, e a senhora traz uma informação muito importante nesse período, que exatamente é de bueiros entupidos, Marcelo Asmata, na hora de começar a manutenção do bueiro. Bueiro entupido é sinônimo de esgoto a céu aberto. Quando chove, eu conheço esses dois pontos aí que a telespectadora acabou de falar, e toda essa água vai pro igarapé do passarinho. O problema é que quando o bueiro está entupido, essa água retorna e faz das ruas verdadeiros igarapés. Isso dificulta o trânsito, causa prejuízo para os motoristas, para os pedestres e para a população que muitas vezes acaba tendo a casa alagada por conta dessa situação. E pior ainda, né? O Amaral disse que faz das ruas como se fosse verdadeiro igarapé. Se fosse igarapé de água limpa, cheirosa, tudo, mas são igarapés de água podre, que leva muita sujeira e principalmente o que mais nos preocupa que é a situação da leptospirose, que é uma doença que vai encaminhando aí pelo xixi do rato e que sempre está presente em águas sujas como essas de esgoto aí. E realmente, Amaral, disse uma outra coisa muito importante, problemas esses que nós já vivemos ali na Constantino Nery, na Djalma Batista, não me lembro bem, quando o esgoto transbordou em plena época de Copa do Mundo. Lembra, Amaral? Sim, perfeitamente. A gente falou ali perto do futebol, ali a gente acompanhou os jogos. Na Avenida Constantino Nery, logo em frente. Ali na Avenida Constantino Nery, depois de toda a reforma, depois de todo aquele trabalho. Desobstruíram. Só que não desobstruíram. Não, o que mais chamou a atenção é que nós fizemos uma reportagem 15 dias antes, mostrando que havia um trabalho de desobstrução dos bueiros da Constantino Nery. Não adiantou nada. Nada. Então faz o trabalho da sarjeta, faz o asfalto, faz o bueiro. Se não desobstruir, vai acontecer isso. Que a dona Cleonice, lá do Monte das Oliveiras, trouxe pra gente na abertura do programa logo pra deixar as autoridades em alerta. Ligue, participe, denuncie, faça que nem a dona Cleonice do Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital. Alô, Nova Cidade! Obrigado pela audiência, você que está no Santa Eteovina. Manoa, todo mundo aí no Galiléia também ligado com a gente. Obrigado pela audiência diária. A partir de agora a vinheta já está no ar, porque o programa agora já começou. G1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B2B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B2B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B2B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B